No espaço das cidades encontramos gente e produtos de todo o Piauí. O estande de Parnaíba trouxe um pouco do artesanato local. A TV Cidade Verde faz esse movimento para que a gente possa mostrar a face do Piauí, para que todos nós possamos fazer uma reflexão sobre a cultura popular do Piauí. A Terra da Carne de Sol, desta vez, apresentou outras novidades no evento. Campo Maior é uma das cidades com o maior número de artesãos. Está sendo legal, né? Porque a gente está conhecendo também outros produtos e estamos também mostrando o nosso. No estande da Terra da Opala, é claro que não faltou as joias de Pedro II, que também destacou a produção de redes e tapetes exportados para outros estados. O que a gente vê é que as cidades estão fazendo essa integração. E o Arraial Junínio do São João das Cidades é um show à parte, né? O segundo evento que a emissora promove está sendo um sucesso. O espaço das cidades traz um pouco do que cada município do Piauí produz de melhor. Desde as histórias culturais à religiosidade. Por isso, esse espaço é um dos mais visitados e bonitos do São João das Cidades. Ele tem a cara do Piauí. A capital também marcou presença no espaço das cidades. Todas as obras foram inspiradas no Bumba Meu Boi. Mas a arte santeira e o trabalho dos artesãos do Poti e Mercado Velho também ganharam destaque no estande. Entendemos que a participação da semestre aqui se deve à forte identificação entre a pequena produção, a economia solidária e os nossos valores culturais. O importante é que nós possamos aproveitar essas tradições culturais e transformar também em uma forma de geração de riqueza, de agregação de valor naquilo que nós fazemos, no nosso artesanato, na pequena produção. A culinária do Piauí também foi mostrada e deu água na boca dos visitantes. José de Freitas trouxe as famosas petas e pastéis da cidade. João Costa, a fartura da melancia, do coco e a variedade de doces produzidos na cidade. Nós temos muita potencialidade no município. Somos abençoados por um rico lençol feado, o que nos possibilita a questão da fruticultura, coco, manga, banana, cebola. Só nos engrandece participar, fazer parte desse evento, que a gente sempre honra estar presente dentro dos eventos da cidade verde. Do norte ao sul, o espaço das cidades mostrou o melhor do estado. A cidade de São João do Piauí, por exemplo, fez o lançamento da pizza de carneiro e trouxe os resultados das 90 toneladas de uva produzidas por ano. Que tal a geleia e o licor de uva? Para nós, sanjoneses, está sendo muito importante, porque é mostrar o melhor da nossa cidade para o povo piauiense. pesa no l Jamaque e o lixo de uva com3rm